Feito chuva O meu coração Aglussou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solitária Pelos pares da cidade E hoje eu bebo a solitária Pelos pares da cidade Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Pois é minha gente Que nunca sofreu de amor nesta vida Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solitária Pelos pares da cidade E hoje eu bebo a solitária Pelos pares da cidade Ai, ai, dói, dói Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Ai, ai, dói, dói Ai, ai, dói, dói Ai, ai, dói, dói Ai, dói, dói, dói Ai, dói, dói, dói Ai, ai, ói Legenda Adriana Zanotto